Hoje a gente vai gravar um vlog Isso tá muito perto do meu rosto A gente vai gravar um vlog De uma sessão de fotos Da Karen Bachini Só isso que eu sei? Só isso que você sabe? Cetime, o que você sabe disso? Eu não sei nada, eu sou a mim Eu sou a mim Olá pessoas incríveis na internet Eu sou a Karen Bachini E esse é um mês muito importante pra todos nós A minha marca nasceu com um desejo enorme De ajudar E a gente acabou dedicando essa ajuda A uma casa que chama Casa Leão Cunha Que é uma casa que atende trans em São Bernardo E aí hoje É um chute especial A gente deu aula de maquiagem pra elas E agora a gente quer mostrar pra elas Que elas também, além de maquiadora Também podem ser modelos Então hoje a gente vai fazer um chute lindo Com todas as meninas que fizeram o curso Quase todas, quase todas as meninas que fizeram o curso Aí elas tão aqui, já tão toda boba Tem o Babu e o Ale Maquiando elas E elas tão achando Que até fizeram rinoplastia Então vamos ver A gira roda A gira roda A gira roda A gira roda O osso vai espantar O osso vai espantar Aí ó, aparece tudo no monitor Aqui ó Aí você já vê a foto como ela tá Olha isso Nossa, tá bonita Não, bonita não Belíssima Modelo 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 100% A barriga churada Fala se eu não queria uma barriga dessa chapada Nossa Nossa Sim, né Mas querendo fazer só a Nini Vai, vou maquiando Tá babado, né? Como a senhora se sente sendo maquiada? Modela Modela? Modela Bem, modela Eu sou o Joyce Tenho 49 anos Faz 3 anos e 8 meses Que eu fiz a transição Então Eu sou basicamente recente Então até você se acostumar Continuar aceitando assim mesmo Se reconstruindo Então, sabe O curso de maquiagem Que eu falo sempre Vai, Karen Bacchini Então aquela altura toda Faz com que a gente Continue nesse caminho E aí não só A questão de aceitação Porque aceitação Acho que é o mínimo Isso é parte comum Acontece Mas você se aceita No modo que você quer E atingir O ser Que você escolheu ser Para ser você mesma Então foi muito Isso ajudou muito A parte psicológica A parte emocional A convivência E até mesmo as outras Do nosso meio Aceitarmos nós também Porque a dificuldade Não é só sociedade É a comunidade Entender a gente Como nós somos Entendeu? Então o curso Trouxe esse abrir de mente Esse abrir dos olhos Esse abrir de vontades Para conquistar Para conquistar Independência financeira Então tudo Começou a acontecer Mas está hoje aqui Nesse ensaio fotográfico Entendeu? Só mostra O quanto Quanto somos capazes Enquanto a sociedade Diz não para a gente Hoje é o dia do sim Na nossa vida Enquanto nós lutamos Para sermos O que hoje está mostrando Se nós merecemos mais Mais e melhor Muitos falam assim Dias melhores virão O nosso virão O nosso dia futuro É hoje O que está acontecendo O que está mostrando O quanto a gente Merece E é necessária Nunca nós vamos ser Assim Desprezíveis Isso é necessária A sociedade Como um todo Obrigado Essa sombra Essa sombra é belíssima Ela é By Karen Bikini A minha sombra Ela é Não vou conseguir nem Não vou conseguir nem Dar uma bongada Não Não vou Porque eu falei mal Da maquiagem de todo mundo Aí eu tinha que fazer Uma Nossa Você tinha que entregar Alguma coisa Eu vi umas resenhas Peraí Eu estou retocando Minha make Do blush Tipo As pessoas Elas não sabem Usar o blush E aí quer falar mal Do blush Porque no teste O blush Ele é muito pigmentado Sim Quando você vai aplicar O blush Você tem que tirar O excesso Do produto primeiro E aí depois Aí não Eles pegam Eles chocham E jogam na cara Gente Você está louco Mas ninguém faz isso Quando eu estava fazendo o curso A Karen Bikini Diga que quando você for fazer Eu não lembro qual Se é o contorno Se é o blush Para não ter cuidado Para não ficar Tipo napolitano Não foi isso? É Não pode ficar sorvete napolitano Tem que esfumar Bastante Viu que eu lembro? Muito bem Karen Karen Não liga para isso não Não se emociona não Amiga Na hora da maquiagem Ela decorou Do preço Eu tive pra cá Ah mas ela estudou Então arrasou Eu estudei meu amor Eu lembro E você está de cara Em Bikini mesmo Porque esse casaco É meu Tá babada Bikini Meu aniversário é hoje Vai ficar dica Mentira não Ah mentirosa Para que você tropose Já ia mandar pedir um bolo Meu aniversário é só dia 28 de setembro Então tá perto Tá perto Falta três meses Cara e o povo rungando a sua paleta Por causa da sombra branca Agora todo mundo lançando sombra branca Né E todo mundo usando a minha sombra branca Falando Ai essa aqui é pigmentada A sombra branca eu só aberto É que é difícil né Uma paleta por sombra branca Eu falei Não eu vou botar Porque é útil É a sombra branca que eu estou usando agora é a boa Eu sempre De maquiadora eu sempre carregar Uma sombra branca unitária Uma preta unitária Porque Precisa em tudo Eu pensando Que frio E alguém se abanando É o spray né Pode começar Meu nome é Cristine Tenho 23 anos Sou de São Bernardo do Campo O curso da MBU Em parceria com a Casa Neon Cunha Me agregou na questão da profissionalização E hoje eu estou me sentindo muito feliz Muito famosa Muito acolhida Muito, muito bem recebida E como está sendo Tipo assim Passar um dia de modelo Estou me sentindo super model Eu também Estou muito famosa Oi meu nome é Rogério Eu faço parte da Casa Neon Estou nesse evento hoje Estou me sentindo maravilhoso Bem recebido E a questão do curso De maquiagem que eu fiz Piracaribakini Eu amei também Aprendi algumas coisas É para me impulsionar Para seguir em frente né E é isso Eu agradeço a todos vocês Obrigado A cara é única Cara, isso daqui É injusto, cara O que? Diz que ficou frustrado Nossa Tá tudo o carro É da cara Não pode Não tá frustrado Diz que ficou a tua cara É assim Que barbe é essa Que barbe é essa Essa Nunca foi Aonde ele Olha a diferença Essa é a verdadeira Cara e Batistina É a Karina Bach Batistina Que é o bairro do São Bernardo É Batistina Cara Fala pro senhor Eu não sei Cara e Batistina Oi boa tarde Meu nome é Monique E tô aqui pra falar Sobre o curso né Que eu estou fazendo né Estou adorando Fazer parte do curso Da Karen Bachini Ness Pode contar? Ela fala como ela quiser Ela fala como ela quiser Anjo Ela fala como ela quiser Não conta aí Conta aí Amor Olá boa tarde Me chamo Monique Lohan Estou muito feliz Muito contente Em fazer parte do curso Da Karen Bachini Assim a gente está aprendendo A fazer muitas coisas A aprendendo a se maquiar E agradeço muito a Karen Por estar Por nós estar presente Foi muito boa a sessão de fotos A sensação é que levei um novo Sensacional A gente aprender a fotografar Maquiada Bonita Oi meu nome é Isabelle Tenho 25 anos Sou uma das assistidas Da Casa Neon Cunha Participei do curso Em parceria com a Karen Bachini E M. Boom E o curso pra mim foi maravilhoso Foi uma experiência Até mesmo de aprendizagem Então a gata só sabia Passar o pó e E a base O contorno A sombra A gata não sabia Mas eu sou não Amor E hoje Fazendo as sessões de fotos Tendo um dia de modelo Porque uma vez modelo Sempre modelo Hoje está sendo maravilhoso Aqui ó Diva Olá gente Meu nome é Jennifer Tenho 25 anos Fiz o curso Da M. Boom Pela Casa Neon Cunha Patrocinado pela Karen Bachini Foi uma maravilha Me ajudou muito Aprendi mais sobre maquiagem Que eu sempre gostei E a data de hoje Aqui Na festa Da M. Boom Com a Karen Bachini Aí eu me senti muito feliz Eu me senti literalmente Uma modelo O cabelo tudo ótimo Eu adorei Foi maravilhoso Gente Rica Rica Linda Gata Gata Gostosa Gostosa Acho que pode mais duas Aqui do lado da Karen Também ó Eu tomei o meu modelo As queda obligations As duas estão na borda Digo Tem Bruna Vou ter que spanhar Felicidade Ae Legisl expense Legal Eita Olha todo mundo daqui Bom, terminamos o ensaio E eu acho que eu queria dar um fim Pra tudo isso Mas antes disso tudo Eu queria dizer o quão importante Esse projeto com a Casa Neon Cunha Foi pra mim e pras meninas Do projeto, né? Eu acho que a gente cresceu um longo caminho aqui A gente doou os primeiros meses De lucro líquido de vendas No site da marca pra Casa Neon Cunha Que ajudou eles a Conseguir se sustentar por um tempo a mais Mas as contas da Casa Neon elas não pararam E elas cada vez crescem mais A partir do momento que eles abrem Pra mais pessoas Então eu acho que se você puder Fazer uma doação, tiver nas suas condições Tiver no seu coração Eu vou deixar o arroba e o site deles aqui E eles vão ficar muito gratos Com qualquer valor que você conseguir doar pra eles Continuarem fazendo o projeto incrível que eles fazem Também acho muito importante falar Que juntamente com esse projeto A gente fez um curso de maquiadora com elas Então muitas delas falaram sobre isso Sobre a importância do curso Que o curso teve na vida delas A gente sempre quis Profissionalizá-las E inseri-las no mercado de trabalho E hoje foi um dia que a gente conseguiu fazer isso com muito orgulho Porque a gente conseguiu inseri-las no mercado de trabalho Pra nossa marca mesmo Como modelos E elas fizeram um trabalho incrível Fotografaram muito bem O ensaio foi muito rápido Geralmente quando a gente faz esse tipo de ensaio Eu chego em casa lá pras nove, dez horas E hoje foi muito rápido Porque elas fotografavam e clicavam tão bem Tipo que, nossa Vocês viram aí também É um orgulho muito grande pra mim poder dizer isso E eu também queria dizer que a nossa parceria com a Casa Neon Cunha Ela continua E a gente tá fazendo um projeto de terapia Então a gente tem dois psicólogos Que dão atendimento pras meninas da Casa Neon Pras que mais precisam Tem um número limitado de vagas Mas a gente tenta aumentar esse volume de vagas Sempre que pode É claro que assim É tudo confidencial Então os psicólogos Eles não me falam nada do que tá acontecendo E eu não quero saber também Porque não é meu lugar São consultas privadas E 100% de confidencialidade Então eu só sei do resultado das consultas Quando alguma delas vem até mim e abre E hoje eu tive relatórios muito positivos De que elas estão gostando muito E que esse projeto de terapia, né Terapia online tá sendo muito importante pra elas Na vida delas também E o quanto elas estão crescendo a cada semana Então eu fiquei muito orgulhosa de saber disso Tô muito feliz E enfim, se você quiser contribuir pros nossos projetos Contribui lá na Casa Neon Cunha Que aí a gente continua com os nossos projetos aqui Do nosso próprio orçamento E você pode ajudar eles a continuar construindo essa história linda Com mais mulheres trans o possível E se você também conhece alguma mulher trans de São Paulo De São Bernardo Da região do ABC Que precisa de ajuda Fala com ela sobre a Casa Neon Cunha Porque eu acho que isso é uma Assim, que todo mundo precisa ser conscientizado disso Que tem lugares que vão ajudar elas Que às vezes elas mesmas desconhecem Porque a gente falando aqui na internet Elas não estão sendo atingidas por isso Porque muitas vezes elas não têm nem acesso à internet E isso é ainda mais importante Porque a gente tá no mês do orgulho Que é o mês que a gente celebra O orgulho de ser como você é Ou seja, como você quer ser A gente quis, é claro, fazer esse projeto com elas Nesse mês Mas é óbvio que a gente continua ajudando o ano todo E se você puder ajudar E talvez você não possa ajudar o ano todo Talvez você possa pensar que nesse mês Talvez você possa E talvez pra uma outra pessoa Faça uma diferença muito grande O que talvez pra você não faça tanta diferença assim Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado As fotos vão estar lá no meu Insta E no Insta da M Boom também E eu vou tentar marcar o arroba de todas elas Caso você queira contratar elas como modelo Ou maquiadoras Porque elas são capacitadas Pra oferecer os dois tipos de serviço E seria muito, muito legal pra elas também Então, muito obrigada Um beijo E até a próxima